Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, não descanse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som Deixe o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, não descanse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Quantos quietos Quantos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som, Vamos cast màu, Vamos cast màu. Pipopó-parupu. Pipopoparupa. Pipopoparupu. 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 Guano-Skeptman Guano-Skeptman